Na hora, faço o que quiser Só não deixe eu perceber Que tudo é falso E eu não sabia ou fingia Não saber Gosto do tempo E tudo o que faz Não adianta ser O que é o Regis? O Regis, na verdade, é um conjunto de ideias Seria elevar a música em si, resgatar algum espírito que atualmente está até perdido, que é o rock nacional em si e, junto com as ideias das músicas, direcionar ter uma boa mensagem para cada pessoa que puder ouvir e expandir cada vez mais as nossas ideias Enfim, acho que seria isso O conjunto final seria mesmo alcançar cada vez mais pessoas que possam também transmitir boas vibrações e assim por diante Essas são as quatro músicas no meio de dezenas de músicas que a gente já tem Só que a gente escolheu essas músicas a dedo para poder gravar direitinho, fazer um bom trabalho e mostrar realmente como que é o nosso trabalho mostrar os nossos planos futuros para poder fazer um trabalho legal Vale ressaltar também que a gente não tem um estilo definido Eu acho que cada música sai do jeito que tem que sair a gente não fica muito preso assim Ah, essa vai ser punk, essa vai ser acústica Não, o que pediu, a gente tocou, ficou legal o que faz, grava do jeito que achar que é melhor E a release espera também que quem escuta as músicas escute com bastante atenção porque nossas letras realmente traz uma mensagem positiva para cada um de nós É isso aí, escute a release então Essas músicas estão no nosso EP, chama-se Na Hora e começando a falar pela faixa título do EP Ela foi uma música que o Enio trouxe para a gente de uma viagem dele, que ele teve no Maranhão que o pessoal usa muitas gilhas de Na Hora Então ele ficou com isso na cabeça e fez uma letra sobre a gente aproveitar o momento e fazer acontecer agora, não ficar esperando muito para poder ser lance Na Hora Faça o que quiser Só não deixe eu perceber que tudo é falso e eu não sabia ou fingiria Só saber Gosto do tempo E tudo o que faz Não adianta se justificar O mesmo vai deixar A verdadeira resposta A verdadeira resposta Está um dia bem interessante Eu não vou ficar A crescer Como dizem Então Eu vou aproveitar Sem desperdiçar Vou deixar passar Tudo diante de mim Então Eu vou aproveitar Sem desperdiçar Vou deixar passar Tudo diante de mim Agora Mas tempo Tempo Passou Eu não vi Quanto minha vida mudou Já o máximo Algum resolving Algo mais Vivo hoje Pois não Não posso voltar Atrás Não posso voltar Atrás Não posso voltar Atrás Não posso voltar Não posso voltar Atrás Não Então eu vou aproveitar Sem desperdiçar Vou deixar passar Tudo diante de mim Então eu vou aproveitar Sem desperdiçar Vou deixar passar Tudo diante de mim Na hora Na hora Na hora Na hora Yeah Hey, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey A segunda música foi intitulada Uma música que eu já tinha há um tempo já feita E ela foi feita a partir de uma ideia de um término de um casamento que eu vivenciei Não o meu, claro Mas não o meu amigo E eu fico com aquilo na cabeça E todo mundo reclamava muito Falando que tinha sido muito ruim, muito horrível E o tempo que passou com outra pessoa O tempo perdido E eu fico na cabeça Falei, sabe o que foi tão ruim assim? Todos os dias ruins Foram tão ruins assim Aí saiu, a música saiu até ativa aí Tentando encontrar Todos os problemas Se se derrubar Tentando enfrentar Não há mais nada que atrapalhe O que eu sempre quis E o que eu nunca fiz Olha a sua volta Quem ainda está aí Que estava há um ano atrás E você nunca deixou ir Auto-intitulada novamente Sem sentir o que você sente Sem pensar, sem tentar Nem acreditar Que passou, passou Dia, tudo chega ao fim E todos os dias ruins Não foram tão ruins assim Que passou, passou Dia, tudo chega ao fim E todos os dias ruins Não foram tão ruins assim O começo Tentando acertar com meus erros, com seus erros E tudo mais que possa ajudar Tem caminhos que eu não vou seguir Distantes, mas nem tão longe assim São caminhos que não vão me levar Além do lugar, momentos e escolhas Palavras que saem em vão Cada segundo é muito bem Pra se arrepender ou não Tem que te encontrar Em outras vidas, em várias saídas Em novos ritmos, em várias pervidas Tudo foi em vão Que passou, passou Um dia tudo chega ao fim E todos os dias ruins Não foi tão assim Passou, passou Um dia tudo chega ao fim E todos os dias ruins Não foram todos assim Não foram todos assim Não foram todos assim Me ensinaram algo a mim Onde São Paulo nasceu Aí no conjunto de ideias Dos três aqui e tal Seria a primeira música composta pelos três Até porque foi uma união de duas bandas Que na filha se formou uma só Onde São Paulo na verdade nasceu Até por uma questão de homenagear a cidade de São Paulo E a gente passou talvez uma jornada de dez horas em estúdio Até se formar E ganhar a consistência que tem hoje E foi se partiu da ideia de homenagear isso Uma cidade de São Paulo Quando passou o dia em 5 de Janeiro E assim se formou Exaltando também Que conta um pouco da vida de cada um da gente Que contribui para uma cidade imensa que é São Paulo, que caminhe por um ideal e faça com que as pessoas realmente dêem importância ao que está ao seu redor. E não por alguma coisa virtual que, virtualmente, não tem muita significância. Por exemplo, tem muita gente que dá muito valor à internet, às redes sociais, do que a própria, por exemplo, um amigo, uma pessoa que possa conversar diretamente com palavras e mostrar, expressar as suas próprias ideias. Não há mais tempo, há paz em São Paulo, em São Paulo. A cidade cinza deixou de ser, terra da garoa, pedidos e madames, bandidos e estudantes, e convence a despedirar, em São Paulo tão linda demais. Vem, São Paulo, em 25 de janeiro, em 25 de janeiro, Mais um amor que descerá, mais um amor que descerá. Se não existe amor, do mundo de casilada, se perdoar, arranha-se a outra solução, como um homem de coração, quem será? Quem será? Vem, São Paulo, em 25 de janeiro, em 25 de janeiro, Vem, São Paulo, em 25 de janeiro, Mais um amor que descerá. Mais um amor que descerá. São Paulo, em 25 de janeiro, em 25 de janeiro, em 25 de janeiro, em 25 de janeiro. E aquele mesmo punk é a música que fecha o EP, ela também já tinha um tempo já, mas que tomou forma a partir do momento que os três sentaram juntos e falaram, mas vamos fazer assim, 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 sabe? E ela fala um pouco daquelas pessoas que às vezes perdem seus ideais, né? Às vezes a gente é jovem e a gente sonha em mudar o mundo e tal, em ajudar o próximo, aí a gente cresce, ganha um tiquinho assim de poder e a gente já não faz mais nada por ninguém, só olha e coloca o atendido e tá por você cuidando do que tem o próximo. Fala mais ou menos disso. Um, dois, três, vai! Boicano não levanta mais As velhas roupas ficaram para trás Sua ideia anarquista não fortaleceu Ele entrou no sistema e ele acha que cresceu Antigos discos estão no corão Os velhos amigos nunca mais viram Seu punk é além de meu futuro no chão É acreditar em uma ideia E lutar pela evolução Aquele mesmo punk Ao tempo que havia vindo a luta Não ficava valioso Os meus ou seus defeitos Aquele mesmo punk Aquele mesmo punk Queria ter o futuro Hoje não se importa Não quer mais mudar o mundo Hoje ele bate o ponto das oito às seis Tem sua sala e alguém pra escravizar Tem o poder Tem o poder te ajudar Tem o poder te ajudar Mas prefere se calar E não irritar seu chefe E não morro e deixando enganar Ele se incomodou E não se mudou Sentia-se incomodar Não precisa mudar Tente mudar aquilo Que está te incomodar Aquele mesmo punk Aquele mesmo punk Que ao tempo vivia Aquele mesmo punk Não ligava Para os meus ou seus defeitos Aquele mesmo punk Que queria ter o futuro Hoje não se importa Não quer mais mudar o mundo Aquele mesmo punk 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 Eu não gostei mais Então tem um, também é, não tem ser também o Atemusic, né, que sempre tem uns eventos e apoia mesmo as bandas locais e até alguns que vêm de fora e tal. Gostaria de agradecer a minha esposa Luciana, que ela indiretamente está comigo o tempo todo e se não fosse por ela eu não estaria vivenciando esses momentos de tocar, de fazer música, de gravar, de ir para estúdio com esses dois caras aqui que realmente faz a coisa acontecer. É, também deixo o recado também para minha namorada que não está presente hoje aqui, o Eduardo é demais, também está sempre dando um apoio para nós, assim, até também o coletivo, né, que faz parte dela e também a Daiane. É, também o nosso amigo aqui, que vocês não estão vendo, mas é o Renê e... Da Art7, certo, e também os companheiros que estão aqui fazendo a presença também e aos meus familiares, mãe, pai, irmãos, amigos em si. É, enfim, vivo o Rock and Roll independente. Rock and Roll. Também agradeço a Deus e a minha noiva por isso, pela noiva agora, mas com certeza talvez a gente tenha cartão. A gente não cartão, então, não sei. Mas, é, eu acho que é isso, a gente tem muitos que agradecer, não, é, tem um mundo que corre junto, sabe que corre, sabe que a gente apoia, sabe que a gente é grato de coração. É, cada um, né. Cada um, né. Direto ou indiretamente, não sei. Mas realmente que nem o Renê, a Art7, né, que faz as coisas acontecerem. E também dá tanto apoio para a banda do Independente que acaba ajudando na divulgação, no marketing e tudo mais. E também dá tanto apoio para a banda do Independente que acaba ajudando na divulgação, no marketing e tudo mais. E também dá tanto apoio para a banda do Independente que acaba ajudando na divulgação. E aí Obrigado.